Atenção, largada para o último páreo, largada boa, vai tomando a ponta ciclo vital, vai livrando o corpo inteiro, Desejado Santo corre em segundo, El Macarena o terceiro, Unshamed, corre em quarto, na quinta colocação, empedrado em sexto, Esbirvon, sétimo, Cold Case. Vão para o final da reta oposta, Desejado Santo tenta avançar sobre o ciclo vital, ciclo vital tem a ponta, entram pela grande curva, ciclo vital mantém um corpo de luz de vantagem, El Macarena por fora, vai tomando de golpe a segunda colocação, Desejado Santo corre em terceiro, Unshamed, corre em quarto, empedrado em quinto, Cold Case, sexto Esbirvon, sétimo, passam da primeira para a segunda metade da grande curva, por dentro do ciclo vital por fora, El Macarena aproxima o ciclo vital, Vão tornar uma curva de chegada, entram pela reta final, ciclo vital tem vantagem, El Macarena corre em segundo e tenta avançar, Desejado Santo corre em terceiro, em quarto, Unshamed pisar os quatrocentos, na ponta ciclo vital, El Macarena vai para cima dele, e o Desejado Santo próximo é o terceiro, estão nos trezentos, lá por dentro ciclo vital, pelo meio El Macarena e por fora o Desejado Santo, arranca pelo meio de pista e passa de passagem, o Desejado Santo já livrou um corpo de luz e vantagem, El Macarena passou para o segundo, ciclo vital é o terceiro, Desejado Santo, El Macarena, ciclo vital, Unshamed, cruzam a faixa final, primeiro Desejado Santo, segundo El Macarena, terceiro ciclo vital, depois Unshamed, Cold Case, empedrado e Esbirvon. Anunciamos Desejado Santo com Fausto Henrique, vamos aguardar o placar.